Desde pequeno, o próximo homem que vai falar agora, ele fala sem parar assim ó, seja livre, não seja um homem religioso. E ele foi o primeiro nome que o senhor falou pra mim, chama ele pra estar lá no Goiânia Arena. E eu resisti, eu não queria chamar. Apesar de amar muito ele, eu não queria chamar. Pastor Aloysio, cadê? Cadê o Pastor Aloysio? Uma salva de palmas com força pra esse homem. Aloysio. Também te amo. Vocês vão ficar com um homem aqui agora, que eu assisti mais de mil palavras dele. Mil. Vocês vão ficar com um homem que, das duzentas pessoas que eu mais modelei na minha vida inteira, ele foi o que eu mais modelei até hoje. O cara que eu tinha crise de ver, ele era gordinho, tinha um bigode e um escorte. Eu gostava mais dele quando ele era desse jeito, do que quando ele era magro, andando de Mercedes e multimilionário. O senhor deu uma unção pra ele. Eu quero que você repita unção. Unção, fala assim ó, unção de governo, unção de multiplicação, unção de formação de líderes. Desse nível eu nunca vi até hoje na terra. Papo, por que que você resolveu fazer isso? Porque é duro você negar suas fontes. É duro você ter que negar aonde você alimentou sua vida inteira. É duro você ter que esconder isso em algum lugar, mas não dá pra esconder. Esse pastor deve ter lançado mais de sessenta livros. Você sabe por que que eu lancei vinte e sete? Porque ele foi a inspiração pra mim. Esse homem ele prosperou em tudo. Eu nunca vi esse homem ficar acomodado num único dia da vida dele. Nesses vinte anos, eu nunca vi ele ficar acomodado num único dia. A minha esposa sabe, o senhor sabe, meu coração sabe, eu sei o que que eu tô falando. O pastor Luiz é um dos cinco, cinco pessoas, que eu tenho coragem de pôr a minha mão no fogo. Mesmo se ele cair em pecado, eu ponho a minha mão no fogo, porque eu conheço o coração dele. Eu sei que se ele cair, ele levanta imediatamente. Entende? Eu ponho. Eu quero dar meu melhor pra você agora. Pastor Luiz, assim como o senhor me ensinou a liberdade, você tem liberdade pra falar o que queima no seu espírito. Se for, se entrar em contradição com o que eu tô falando, eu sei que o fundamento daquilo que nos une, que é o senhor Jesus. A gente não tem nenhuma divergência, mas fique à vontade, esse palco, esse ganho na arenda do senhor agora. Abre o coração pra esse homem, em nome de Jesus. Quero cumprimentar todos vocês na graça e na paz do senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na presença dele. Eu perguntei pro papo, falei, que evento é esse que você tá me convidando? Que tipo de evento é? E eu falei pra ele, nunca fui num evento como esse que você tá fazendo? Parece que é um evento de business, é de mentoria, é um culto. O que que é realmente? E aí, como todas as vezes ele tem feito comigo, ele nunca define. É o que você quiser que seja. Então eu vou te dizer o que eu quero que seja. Eu quero que seja um dia que vai marcar o resto da sua vida. Eu quero que a palavra de Deus mova no seu coração. Vou te dizer o que eu quero que seja. Eu quero que a unção de Deus venha quebrando todo o jugo na sua vida, nessa hora. Jugo que te prende na vida pessoal, no casamento, negócio, seja que área for. Você chegou de uma maneira, você não vai embora como você chegou. Porque a unção vai te pegar de alguma maneira hoje. O Espírito já está movendo sobre você. Mas eu estou, no final das contas, eu fui ler, fui ver a propaganda. Eu estou aqui numa reunião de generais. Eu falei, e o que que eu sou? Eu sou general? O que que eu sou? Marechal? Como é que é? Aleluia! Estou numa reunião de generais. Então eu vou liberar uma palavra para você, não vai ser longa. Vou ficar dentro do horário programado. Uma palavra para os generais de Deus aqui hoje. Você não está aqui por acaso. Você não está nessa vida por acaso. Nada na sua vida, na verdade, é por acaso. Deus tem propósito. Até nas suas quedas, há propósito. Nas suas lutas, há propósito. A sua história, foi a sua história, por um propósito. Chegou o tempo de cumprir isso na sua vida, em nome de Jesus. E eu queria compartilhar com você algo, a respeito do rei Davi. Davi, Davi tinha, tinha generais, como nós somos aqui hoje. Mas eu quero que você veja Davi, como uma alegoria, um símbolo, uma representação. A gente chama isso na Bíblia de tipo. Então, Davi representa alguém. Quem ele representa? O próprio Senhor Jesus. O verdadeiro rei de Israel, o verdadeiro leão da tribo de Judá, é o Senhor Jesus. E nós fazemos parte do seu exército. Você faz parte desse exército. Quem Davi escolheu para o seu exército? Quem Davi convocou para o seu exército? Você vai ficar surpreso. Davi não convocou ninguém. Davi não chamou ninguém. Todos os que foram, foi Deus que levou. Preste atenção. Ninguém te chamou. Você não está aqui porque alguém falou para você vir. Deus chamou você. Você ouviu um chamado espiritual falando no seu coração. Eu preciso estar ali, naquele lugar, naquele dia. Isso é o Espírito de Deus, movendo na sua vida. Eu sou pastor. Eu só falo do Espírito. Eu só falo da unção. Porque eu creio muito na unção. Mas você pode pensar, mas e eu? Eu nem sou religioso. Mas olha quem é que Deus escolhe. Você pode pensar que Deus deveria escolher aqueles que são de uma certa elite. Os mais capacitados. Os mais bem treinados. Você poderia pensar que Deus tinha que escolher aqueles que tem um padrão de comportamento ético, moral, irrepreensível. Talvez você poderia pensar que você mesmo está fora de todas essas qualificações. Mas como já foi dito aqui, vou dizer para você também. Deus escolhe os improváveis. Você era um improvável na sua sala de aula, na sua escola, na sua família? Deus escolheu você. Lá em 1 Samuel capítulo 22, eu pedi para projetarem, não sei se estão conseguindo projetar. Mas se não estiver conseguindo, eu vou ler para você assim mesmo. Diz assim, Davi retirou-se e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram para ali para ter com ele. E, preste atenção no que está escrito. A juntaram-se a ele, todos os homens que se achavam em aperto. Você está em aperto? Você tem aperto financeiro? Aperto emocional? Você tem aperto porque está sendo perseguido? Você é alguém que tem vivido por anos no aperto? E talvez você até veio aqui hoje, para se livrar desse aperto? E aí, ouvindo, você pensa, poxa vida, como é que eu posso dizer que eu sou um general? Deus escolhe você que está em aperto. Os olhos de Deus foram colocados sobre você. Quem mais que ele escolheu? Todo homem endividado. Isso não parece em nada com qualificações para liderança em alguma igreja, em alguma empresa, em qualquer lugar. Não é verdade? Endividado. Eu não vou nem pedir para erguer a mão aqui. Porque isso é um negócio complicado, falar de dívida. Nome, sei lá mais o quê. Mas olha para cá. A sua dívida não te define. Mas ela te qualifica, para estar na mira de Deus. Deus está olhando para você. Tem um aperto que você não consegue sair. Tem uma dívida que você não consegue se livrar. Seja bem-vindo, filho. Seja bem-vindo a esse exército. Deus está escolhendo você nesses dias. Agora, Ele vai escolher você. Você não vai ficar como você está. Ele vai mudar. Mas tem mais. Olha o que o texto diz. Foram ter com Davi todos os que estavam em aperto. Todo endividado. E qual que é a terceira característica? Todos os amargurados de espírito. Todos os que tinham problema de alma. Problema emocional. Todos os que tinham problemas de ferida. Ferida. Ah, eu estou tão ferido. Eu fui ferido por esse sistema. Eu fui ferido por essa liderança. Eu sou ferido. Não é? Tem gente que é ferido. E porque ele está ferido, diz a Bíblia. Ele fica amargurado. É o tipo de pessoa, às vezes, mais difícil da gente lidar. Naturalmente falando, a gente não quer ficar perto de gente amargurada. Que quando abre a boca, só fala coisas negativas e amargas. Nenhum de nós quer. Mas Deus é diferente. Ele manda, ele escolhe aqueles que ninguém mais escolheria. Mesmo que você não estivesse na lista de ninguém. Eu quero dizer para você. Você estava na lista de Deus. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Mas é importante você entender. Agora que você está no exército. Porque você vem. Como o Pablo disse. Eu achei profundo e bonito o que ele disse. Hoje não é tanto mais o tempo do id. Mas é o tempo do vinde. Mas sempre foi o tempo do vinde. Jesus está dizendo, vinde a mim. Todos vós. Ele está dizendo. E nós agora estamos reverberando isso. Você veio. Você respondeu a um chamado divino. E aqui, não estou falando também de religião. De igreja. Estou falando do reino de Deus. E você foi convocado para o exército. E o comandante supremo. É o Senhor Jesus. No caso era Davi. Ok? Aí. Você fala. Pastor. Esses caras. Vão mudar a história. Esses caras. Do jeito que eles estão. Em aperto. Endividados. E amargurados. O que esses caras podem fazer. Para reinar em vida. Então. Essa é a parte boa da história. Deus chama você do jeito que você está. Mas ele não vai deixar você como você está. Ele vai transformar você para ficar na imagem dele. Deus aceita você. Do jeito que você está. Para que você seja feito. A semelhança espiritual. Caráter. Santidade. Tudo. Nele. Algo que ele já está fazendo. Na sua vida. A Bíblia fala então que Davi. Pegou esses homens. E fez deles. O seu exército. Não é? Olha o que o texto diz. E ele Davi. Se fez chefe deles. E eram com eles uns. Quatrocentos. Homens. Então esses caras. Começaram a andar com Davi. Só que Davi não era nada disso. Que eles mesmos chegaram. A princípio. A Bíblia fala então. Que eles passaram a andar com Davi. E eles começaram a participar. De uma unção nova. Que os transformou. Algo foi compartilhado. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Hoje eu estou aqui. Eu me sinto imensamente honrado de estar aqui. Imensamente honrado. Porque. Se você era improvável por um lado. Eu sou improvável por outro lado. Você tem uma noção. Pastor. O Pablo. Não é pastor. Pablo. Ele trabalhou para mim. Ele foi funcionário da igreja. E eu demiti ele. Presta atenção. Tem chance para mim. Onde que eu vou arrumar um emprego de CEO? Nunca. Quer dizer. Eu não tenho o menor discernimento. Eu não enxerguei nada que havia nesse homem. Nada. Eu não consegui ver. Nada. Mas glória a Deus. Porque é Deus que vê. É Deus que olha. É Deus que promove. Mas. Para o Pablo ficar feliz. Foi muito bom eu ter demitido ele. Imagina se ele ficasse a vida inteira. Trabalhando. Em mesa de som. Não teríamos essa reunião hoje. Agora você me agradece. Fala. Aleluia. Que bom que você fez isso. Entendeu? Porque Deus move na nossa história. Então. Eu era improvável para estar aqui. Porque eu mesmo não enxerguei. Mas hoje. Quando eu entrei aqui. Eu vou te dizer algo. Deus sabe. Eu não minto. Quer dizer. Vocês sabem. É. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu não minto. Mas às vezes. Para não ofender as pessoas. Eu acabo falando algo que não devia. Uma mocinha. Me ligou. Telemarketing. Na minha casa. E ela. Senhor. Quer te apresentar um produto. O senhor não pode ficar sem. Eu falei. Não quero. Ela falou. O senhor nem ouviu ainda. Eu falei. Não. Mas eu não quero. Fica para outro dia. Ela. Não. Vou te apresentar. Depois. O senhor ouvir. Você é mais o que? Eu falei. Como é que eu me livro dela. Meu Deus do céu. Eu falei para ela. Eu não posso falar mais. Porque eu estou no trânsito. Aí ela falou. Senhor. Eu liguei no fixo. Eu falei. Miserável. É amador para todos. Tem pecador amador. E pecador professa. Eu falei para ela. Eu tenho um fixo no carro. Medi duas vezes. E ela falou. Nunca ouvi falar disso. Eu falei. É moderno. Tudo porque eu não queria magoar ela. Aí eu tive que desligar. Presta atenção. Isso aconteceu comigo. Eu confesso. Como diz o Kaiser hoje. Um podre. Mas. É só quando eu não quero magoar alguém. Então. Eu não minto. Vou te dizer uma coisa para você. Quando eu cheguei aqui hoje. O Espírito Santo. Veio sobre mim. Ali numa cadeira. E o Espírito Santo. Me disse. Que ele está movendo a sua vida. E eu comecei a chorar. Porque isso não é. Alguém que está fazendo. É Deus que já está fazendo na sua vida. Há muito tempo. Movendo. Guiando. Te apertando. Te permitindo. Às vezes. A dívida. E angústias. E coisas. Para você chegar. A esse tempo. Que você está agora. Você. Vai fazer. Coisas grandes. Em Deus. Eu não estou falando. De religião. É coisas grandes. No reino de Deus. Mesmo que você. Não esteja conectado. A nenhum movimento. Especificamente. Religioso. Você. Vai fazer. Coisas grandes. Em Deus. Porque foi isso que aconteceu. Com esses valentes de Davi. Fizeram coisas grandes. Então eu queria te falar. Agora eu vou começar a minha pregação. Não é pregação aqui né. Desculpa. Minha palestra. Não posso esquecer o lugar que eu estou. Olha para cá. Lá em 2 Samuel. Capítulo 23. A Bíblia fala aqui. Tem uma lista. Dos generais de Davi. Tem uma lista. Dos generais de Davi. Esses caras. Que entraram para a lista. São aqueles que. Manifestaram. Mesmo caráter. A mesma coragem. A mesma ousadia. Do próprio Davi. Receberam a influência. E a unção. Hoje você está aqui recebendo. Uma influência espiritual. Acredite em mim. É como um orvalho. Você entrou aqui. Já está pousando sobre você. Seu coração é liberado. Sua mente é esclarecida. Você começa a ter ideias. Algo começa a acontecer dentro de você. É um ambiente espiritual. Onde você está envolvido. E lá nesse texto. Eu quero dizer para você. Que a mesma coisa. Acontece. No reino de Deus. Existe uma lista. Dos valentes. Uma lista. Dos generais. Esses caras. Vão ser recompensados. Vão receber de Deus. Uma recompensa. Você também. Pode receber de Deus. Uma recompensa. E na lista. Tem alguns caras. Os nomes deles são estranhos. Mas acredite em mim. A história deles é fascinante. Lá em 2 Samuel 23. Verso 8. Diz. São estes os nomes dos valentes de Davi. Os generais de Davi. Quantos são generais aqui? Vão ser. Você vai entrar na lista de Deus também. Esses são os nomes deles. Primeiro. Chamava. Josebe. Basebete. Filho de Taquimoni. Ele era o principal de três. Olha o que a Bíblia diz a respeito desse cara. Ele pegou a sua lança. Brandiu a sua lança. Contra. Oitocentos. E os feriu de uma vez. Presta atenção. Isso é coisa de X-Men. Isso é coisa da Marvel. E você fica pensando que tem que ir em cinema e Hollywood para ver isso aqui. A Bíblia está contando algo que é verdade. Não é folclore. Um cara um dia. Sozinho. Enfrentou. Oitocentos. Oitocentos. Se eu tiver que enfrentar um maior do que eu. Eu já fico assustado. Agora imagina enfrentar oitocentos. É óbvio. Que era algo que ele mesmo não podia fazer. Ele só fez porque recebeu uma capacitação divina. Celestial. Recebeu um poder para fazer aqui. Presta atenção. Você que é general. Você não pode pensar que vai fazer diferença nessa geração. Só porque você é bom em algo. Por melhor que esse Josebe Basebete fosse. Ele nunca por ele mesmo poderia enfrentar oitocentos. Ele só fez. Porque veio algo sobrenatural sobre ele. Hoje virá algo sobrenatural sobre você. Você vai falar o que não falava antes. Vai fazer o que não fazia antes. Você vai ter uma ousadia que não tinha antes. Isso não vai vir de você. Está me ouvindo? É desse ambiente. Dessa unção que está aqui. Você tinha medo de falar em público. Você vai falar e vai falar com autoridade e ousadia. Há muitas coisas que você tinha receio. Mas de repente virá sobre você. Não é que alguém aqui vai colocar. Não é que você vai aprender uma técnica para receber. Não. É algo totalmente espontâneo do Espírito presente aqui hoje. Ousadia de Deus para fazer coisas grandes. Dentro da sua área. Dentro do lugar onde Deus te plantou. Dentro do chamado que Ele fez na sua vida. Quero declarar sobre você. Você vai fazer coisas extraordinárias. Chegou o tempo do extraordinário. E eu tenho dito na minha igreja. Vou dizer para você a mesma coisa. Esse ano vai ser um ano de aceleração. Quando eu vi o Pablo dizendo. Não sei se eu entendi direito. Que você vai alcançar em um ano. O que outros fariam em dez. É isso mesmo? O nome disso é aceleração. Não é que você vai andar apressado não. Não, não. Nós vamos continuar vivendo. Tranquilidade. Descanso. Sem estresse. Mas Deus. Que tem o controle do tempo e do espaço. Vai acelerar na sua vida. Está me ouvindo? Uma porta que Deus abrir diante de você. Pode colocar você cinco anos na frente. Uma conexão. Uma amizade. Que talvez você vai fazer aqui hoje. Pode te colocar dez anos lá na frente. Está me ouvindo? Essa é a maneira como Deus faz. Deus coloca trampolins na sua vida. Nesses dias. Um trampolim vai ser colocado diante de você. E talvez você não está nem percebendo ainda. Mas quando a porta se abrir. O Espírito vai testificar no seu coração. Com a paz e uma alegria. Chegou o tempo. Esse é o meu tempo. No verso seguinte tem um outro cara. Chamado. Eleazar. Filho de Dodô. Filho de Aui. Olha o que o texto diz. Quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirados os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus. Até lhe cansar a mão. E ficar pegada a espada. Naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento. Olha esse outro cara. Diz a Bíblia. Que ele foi para a guerra. E a espada. Ficou grudada. Na mão dele. Não dava para tirar. Quem olhava. Tornou-se uma peça só. A espada. Tornou-se uma extensão. Do seu braço. Da sua mão. O que é a espada. Na palavra de Deus. A espada. É a própria palavra. De Deus. Você precisa ouvir mais a respeito da palavra do reino. E essa palavra tem que entrar em você. Ao ponto de você se tornar um com ela. Está entendendo? Está tão grudada na sua mão. Que você vai falar espontaneamente. Você vai tomar decisões espontaneamente. Alinhada. Ou vai fazer coisas em linha com a palavra. Por quê? Porque a sua mão tornou-se uma extensão da espada. A espada agora é parte de você mesmo. Não dá para separar. Não dá para separar você. Da mensagem que incendiou o seu coração. Deixa essa verdade queimar no seu coração nesses dias. Quantos creem que são os generais do reino aqui? Estou te contando como é que são os generais. Como é que são os generais de Davi? Depois no verso 11 tem um outro cara. Chamado Sama. Filho de Ajé. O Ararita. E quando os filisteus se ajuntaram. Em Leí. Onde havia um pedaço de terra. Cheio de lentilhas. E o povo fugia. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu. E o Senhor efetuou grande livramento. Presta atenção. Esse cara aqui. Ele fez algo aparentemente insignificante. Ele era um grande guerreiro. Ele era um grande guerreiro. Mas ele estava passando. E ele viu um terreno. Nem era grande. Um sítiozinho pequeno. Mas o inimigo resolveu tomar. A plantação de lentilha que tinha ali. Era pequeno. E o povo falou. Vamos embora. Não vale a pena lutar por isso. Mas sabe o que que generais tem em comum? Eles não querem ceder nenhum espaço para o inimigo. Sabe o que generais tem em comum? Eles não querem ceder nenhum milímetro. Daquilo que Deus já concedeu para eles. Esse cara se posicionou e lutou por algo aparentemente pequeno. Olha para cá. Você vai fazer coisas grandes em Deus. Mas às vezes não vai ser grande aos olhos de todos. Porque às vezes pode ser que hoje você está lutando só pela sua casa. Você não está lutando pela salvação do mundo. Para mudar o país. Não. Você está preocupado hoje em mudar só a sua casa. Sua família. Mas esse é o seu campo de lentilha. Esse é o lugar que Deus te deu. E você tem que se colocar no meio. E dizer. O inimigo não vai ter lugar mais aqui. Esse lugar aqui agora eu me aproprio. Eu tomo posse para o reino de Deus. Aqui não tem mais espaço para ele. Quantos querem fazer isso nesses dias? Preste atenção. Não fique esperando. Para começar a agir. Quando você estiver fazendo algo aos olhos das pessoas. Grandioso. Não. Faz aquilo que a ocasião pede. Se hoje o seu espaço é esse. É só um pequeno sitiozinho de lentilha. Luta por ele. Seja encontrado fiel nesse pouco. Deus vai abrir portas maiores diante de você. Eu sou muito desconfiado. Do cara que nunca foi candidato a nada. Na primeira vez que ele vai candidatar. Ele é candidato a presidente. Eu sou desconfiado desse cara. Ele desprezou todo o processo. Ah que vereador o quê? Deputado estadual. Federal. Senador. Para que isso? Eu quero logo é ser presidente. Ignorou tudo. Não deu valor. Naquilo. Que fazia parte do momento de Deus na vida dele. Seja um general hoje. No momento em que você está. Seja um valente de Deus. Seja encontrado fiel respondendo em algo aparentemente pequeno. Mas que não é. Olha para cá. Nesse texto. Nós vimos homens. Que fizeram coisas pelo reino. Está me ouvindo? Fizeram coisas pelo reino. Coisas extraordinárias. Mas foi pelo reino. Pela visão. Pelo propósito. Pelo chamamento. Vamos chamar de reino. Fizeram pelo reino. O nome deles está aqui. É gente muito boa. É gente muito de Deus. Vão receber recompensa. Mas o texto diz. Que eles não chegaram. A um certo nível. No verso 15 diz. Tinha três. Que eram os principais. Ninguém se igualou a esses três. O que que esses três fizeram? O que que esses caras podiam fazer? Veja. Eu mostrei para você. Um que sozinho. Feriu oitocentos. Não é? O outro lutou. Até sua mão ficar apegada a espada. São feitos heróicos. Impressionantes. Extraordinários. Mas a Bíblia diz. Eles não chegaram ao nível dos três primeiros. O que que esses três primeiros fizeram? Vamos ler? Rapidinho. Poderia te contar. Mas eu vou ler. Verso 18. Diz assim. Não, não é o verso 18. Perdão. Verso 15. Suspirou Davi e disse. Quem me dera beber água do poço. Que está junto a porta de Belém. Então aqueles três valentes. Romperam pelo acampamento dos filisteus. E tiraram água do poço. Junto a porta de Belém. E tomaram-na. E levaram a Davi. Mas ele não quis beber. Mas derramou como oferta ao Senhor. E disse. Longe de mim. Ó Senhor. Fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens. Que lá foram. Com perigo. Da sua vida. Esses aqui foram os que fizeram. A obra mais elevada. O que que eles fizeram? Nada. Trouxeram. Água. Não sei se foi uma garrafa. Um litro. Davi era de Belém. Tinha nascido em Belém. Estava acostumado a tomar água de uma certa fonte. E a Bíblia fala. Que os filisteus naquele momento. Estavam dominando Belém. E Davi lá em Jerusalém. Presta atenção. Não mandou. Não deu ordem. Não exigiu. Ele apenas suspirou. Já viu alguém suspirando perto de você? Suspiro que a pessoa dá. Quem me dera. Beber daquela água que está na porta da cidade. Que eu bebia desde quando eu era criança. Aqueles três valentes. Ouviram. E disseram. Nós vamos buscar essa água. Nós vamos buscar essa água. E diz a Bíblia então. Que eles foram. Passaram pelo meio. Do acampamento do exército inimigo. Altíssimo risco de vida. Foram lá. Pegaram a água. Depois voltaram. No meio do arraial do inimigo. E trouxeram água. Para Davi. Presta atenção. A Bíblia diz. Que o que eles fizeram. Foi a obra mais elevada. Eu sei que você pode estar pensando. Que eu estou aqui para dizer para você. Que nesse contexto aqui. O Pablo é Davi. Não. Não é. Davi é o Senhor Jesus. Tem coisas que ele não te manda. Tem coisas que ele nem te pede. Você faz porque você percebeu. Que aquilo pode agradá-lo. Esse é o nível de general. Que vai realmente abalar o mundo. É o nível mais elevado. Sabe por quê? Olha para cá. Aqueles outros generais. Fizeram. Para o reino. Esses aqui. Fizeram. Para o rei. Consegue perceber a diferença? Fizeram para o rei. Eu quero te perguntar uma coisa. Com muito amor e carinho. Você algum dia. Já fez alguma coisa. Que você diz. Jesus. Isso aqui eu estou fazendo. É para o Senhor. Não é porque ninguém me pediu. Não é porque eu sou da igreja tal. Não é porque é uma tarefa. Que o Pablo Marçal passou para mim. Não. Eu estou fazendo isso aqui. É só entre eu e o Senhor. É para o Senhor. Se você não fez ainda. Pode ser uma tarefa para hoje. E se você fez. Eu quero dizer. Seu nome foi colocado mais em cima. O Senhor não está. Presta atenção no que eu estou dizendo. Procurando gente. Que realmente faça o extraordinário. O Senhor está procurando generais. Que estejam antes de tudo. Querendo agradar o rei. Eu quero agradar o rei. Quantos querem comigo também. Por isso que eu estou aqui. Você sabe. Essa aqui não é uma palestra. De estar em nenhum desses eventos. Isso aqui é coisa de igreja. Isso aqui é coisa de religião. Talvez você está aí no seu banco pensando. Ah meu Deus. Agora eu vou ter que ouvir. Ler Bíblia. E pregar a Bíblia para mim aqui. Religião. Mas eu quero dizer para você. Não tem como escapar. Você vai comparecer diante dele. Você vai aparecer lá. Naquele dia. Eu quero que o meu nome esteja lá em cima. Entendeu? Mas não é porque você vai fazer coisas extraordinárias. Ah. Pastor. É pastor de uma grande igreja. Pablo tem milhões de seguidores. O fulano tem milhões em dinheiro e empresas. Não, não, não. Não é uma questão. Presta atenção. O principal não é o que você faz para o reino. Isso é bom. Deus recompensa. É maravilhoso. Mas tem algo que coloca você no patamar superior. É quando tudo que você faz. Você fala. É para o Senhor. Eu estou fazendo é para o Senhor. Eu quero agradar é o teu coração. Mas tem um terceiro tipo de valente que não aparece aqui. Vou encerrar. Falando dele. Tem um terceiro que não aparece. Chamava-se Joabe. Aparece o irmão dele. No verso 18. Chamava Abisai. Aparece. O secretário dele. Mas ele mesmo não aparece. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Enquanto Davi estava no trono. Joabe. Era o cara. Era o cara. Enquanto Davi estava no trono. Joabe. Era o mais famoso. Era o mais influente. Era o mais sensacional. Ele estava à frente do exército. Ele era o general dos generais. Joabe era a figura mais importante. Mas ela. Ele não apareceu aqui. Ele não está na lista. Sabe por quê? Porque eu falei para você que tem alguns que fazem para o reino. Outros fazem para o reino. Mas tem um tipo. Que faz para si mesmo. Faz para si mesmo. Fazer para si mesmo. Não é errado. Não é pecado. Você pode fazer o que você quiser para você mesmo. Mas se você faz para você. Sendo um general do reino. Se você anda procurando o seu próprio interesse. Todo o tempo. E tudo o que você faz é em função. Do que você mesmo quer. Seu nome não é colocado depois. Na posição que poderia. Esse era Joabe. E por último. Tem um cara que aparece no final. Ele é o último nome. Mas não é o último nome. Porque. Ele é o menos importante. Talvez ele foi mencionado por último. Porque ele não fez nada. Nada. O nome dele era Urias. Se você já leu a Bíblia. Você sabe quem era esse cara. Era o marido de uma mulher. Chamada. Quem conhece a história? Bate Seba. Urias não fez nada. Urias não fez nada. Por que que o nome dele foi colocado aqui? Porque Urias tinha uma característica. Urias era. Leal. Não é interessante isso? Olha para cá. Generais. São homens leais. E eu quero. Dizer para você. Você conhece a história? Davi. Cometeu a dutéria. Combate Seba. Ela ficou grávida. E ele querendo. Se livrar do problema. Mandou chamar Urias. Que estava no campo de batalha. Para que ele pudesse dormir com a esposa. Porque assim. Poderia dizer que ele era. De fato o pai. Mas Urias diz a Bíblia. Não foi para casa. Mas dormiu na praça. Porque ele disse. Como é que eu posso ir para minha casa. Quanto os meus companheiros de guerra. Estão lá na frente. Da batalha. E a Bíblia fala então. Que Davi mandou colocar ele lá na frente. E ele morreu. E ele morreu. Mas o nome dele. Ficou na lista dos generais. Nunca fez nada. Mas foi leal. Você é alguém que se pode dizer que é leal? A coisa que mais importante. Que eu tenho descoberto nesses dias. É essa característica. Eu quero. Encerrar minha palavra. Dando um testemunho a respeito do Papo Marçal. O Papo Marçal. Tem muitas características. Que as vezes são meio frustrantes. Intrigantes. Eu não sei se você já percebeu isso. Não tem nada que ele conta. Que ele diga. Eu não queria fazer. Eu briguei com Deus. Aconteceu isso. Mas eu não. Já percebeu isso. Não tem nada. Que flui. Fácil. Com ele. Tudo tem uma demanda interior. Impressionante isso. Aí você pode dizer. Uau. Mas isso é um negócio. Né. Intrigante pra mim. Então você pode encontrar. Características dele. Que você acha estranho e diferente. Mas eu vou dizer pra você algo. Que eu descobri. Isso. Marcou minha vida. Nesse ano. É que esse. É um homem. De honra. E é um homem leal. O que ele falou. Que é meu respeito. Presta atenção. O que ele falou aqui. É meu respeito. Ele publicou na internet. No ano passado. No momento de muitas calúnias. Muita gente falando coisa. É meu respeito. Eu até pensei. Que ele estava chateado comigo. Porque eu tinha falado. Algumas coisas dele. Pode rir. Não vou negar. Pabllo Marçal. Falei. Eu falo. O que eu falei. Não né. Não esquecer o passado. Vou falar o que eu falei. Você não aguenta uma fofoca né. Ok. Olha pra cá. Eu falei mesmo. Alguém chegou em mim. Falou. Pabllo Marçal. Mandou você cuidar da sua vida. Eu falei. Agora é o slogan dele. Volta lá e diz pra ele. Que se Jesus estivesse cuidando da vida dela. Nós todos estaríamos no inferno. A hora dessa. Porque quando a gente briga. Tem que brigar com classe. Eu não gosto de briguinha. De tapim não. Se é pra brigar. Você dá uma pancada. Pro cara sentir. Brincadeira. Falei. Acho que ele ficou chateado comigo. Porque cuidar da vida. Da própria vida. É uma coisa boa. Frequentemente. Eu mando as pessoas cuidar da vida delas. Mas naquele momento. Outros estavam falando coisas de mim. Você sabe. Ele foi o único. Que teve coragem. De postar na internet. Colocou um post. Dizendo. Por esse cara. Eu ponho a mão no fogo. Quando eu vi aquilo. Pode ser franco. Eu fiquei muito, muito impressionado. Sabe por quê? Eu. Nunca falei isso a respeito de ninguém. Eu nunca falei a respeito de mim mesmo isso. Quando eu li aquilo. Não vou negar. Eu chorei. Eu falei. Puxa vida. O que esse irmão está fazendo? Imediatamente. Entrei em contato com ele. A gente conversou. E. Desde então. Eu não sei. Parece que Deus. Deu a chave do meu coração. Para o Pablo Marçal. Toda vez. Que ele encontra comigo. Ele me faz chorar. Eu acho que ele fica em casa. Treinando. Vou encontrar o pastor hoje. Eu vou acabar com ele. Vai chorar até quase morrer. Toda vez. Ele começa a falar para mim. E eu começo a chorar. E eu fico pensando. Que isso. É algo espiritual. Deus de fato escolheu. Esse homem. Para esse tempo. Para essa obra. E. Se eu fosse você. Eu sentava mesmo. Para aprender. E para ouvir. Porque ele tem algo para te dizer. E vai te dizer. E vai falar na sua vida. Eu não sei. Encerrando o que eu queria dizer. Eu não sei. Em qual categoria. Você se coloca. Se é na categoria. Dos que fazem para o reino. Que é muito bom. Ou se é na categoria. Dos que fazem para o reino. Que é melhor ainda. Ou se você é apenas. Alguém que é. Leal. Um general leal. Que está aqui. Para cumprir ordens. Deus colocou. Foi o fulano na frente. Não fui eu. Eu estou aqui. Para servir o ministério dele. Aleluia. Você é o Rias. Seu nome vai estar lá. Seu lugar está garantido. Só te peço uma coisa. Não seja Joab. Não esteja aqui pensando em você mesmo. Esteja aqui pensando em algo maior do que você. Porque tem algo muito maior que está acontecendo nesses dias. E você faz parte disso. Você faz parte disso. Eu não poderia. Eu treinei em casa. Carol. 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 Vem cá. Olha aí. Eu estou dizendo que você está treinando em casa. Eu treinei em casa. Só quero encerrar. Fazendo uma oração. Queria que você. Olha. Eu sei que. Tem pessoas aqui hoje de muitas religiões. Eu não vim aqui falar para você ser da minha igreja. Eu nem mencionei o nome da minha igreja. É videira. Mas eu vim aqui. Porque um dia eu fui conquistado pelo rei. Eu quero que você seja também. Porque quando isso acontece. Sua vida muda completamente. Eu queria orar com você. Queria que você fechasse seus olhos. Pastora Márcia. Colocasse sua mão no seu coração. Pastora Márcia. Traz ela por favor. Se vocês puderem ficar todos de pé. Por favor. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Juntos. A uma vossa. Vamos lá. Pai nosso. Estás no céu. A gente fica no seu nome. Venha a nós. Vosso rei. Seja feita a vossa vontade. Assim a terra como o céu. Com o nosso carinho da luz. Eu vai a nossa presença. Assim como o nosso carinho da gente. Não deixe sair de coração. Aleluia. A gente fica no nosso carinho da vida. Aleluia. Senta aqui. Um dia. Eu vim nesse mesmo lugar. Há 10 anos atrás. O pastor Aloysio. Ele sentiu. Pode deixar que eu tiro. Ele sentiu. Eu vi esse mesmo homem aqui. Fazendo isso. Na vida de outro homem. Que é o apóstolo Sinomar. Um dia o pastor Aloysio. Parou de andar com o Sinomar. Porque o Senhor colocou algo no coração dele. E naturalmente ele foi perseguido. E ali ele saiu com os irmãos que tinham alinhamento no coração dele. E todas as pessoas. E todas as pessoas. Que saíram ali. Elas prosperaram muito. E ele foi perseguido. Mas um dia. Ele estava aqui. Vem cá Carol. E eu vi ele honrando a vida do Sinomar. Eu nunca vi ninguém prosperar. Se não tiver esse princípio de honra ativado. Eu não vou te dar muita explicação. Mas eu quero te falar. No dia que eu vi esse homem. Que está sentado aqui. Lavando os pés do Sinomar. Eu falei. Ele é digno de honra. Todas as vezes. Pastor Aloysio. Que eu vi o Senhor voltando atrás. Quando o Senhor errou. Eu tive a certeza. Que o Senhor é um homem de honra. Eu já briguei com a Carol. Senta aqui. Pastor Amarça. Por favor. Eu já briguei com a Carol. Quando a gente namorava. Quando eu não concordava com algo que o Senhor falava. E ela falava assim. Você não pode falar isso. Ele é o Pastor Aloysio. E eu falei assim. Eu não concordo com o que ele está falando. Né meu bem. E eu só ponho a mão no fogo para o Senhor. Porque um ano. Dois anos depois. Alguma coisa. O Senhor falava assim. Eu volto atrás. Eu estava errado. Eu nunca vi um homem de Deus. Na envergadura do Senhor. Voltar atrás. E nada. As pessoas escondem seus erros. É por isso que eu ponho a mão no fogo. Pelo Senhor. Todas as vezes que eu te vi errando. Eu te vi voltando atrás. Esses pés aqui. Já anunciaram o Evangelho para milhões de pessoas. E se o Senhor está comigo. Eu falo que agora. Esses pés vão. Alcançar a internet. E tudo que o Senhor me deu de armamento. Eu transfiro para o Senhor. Eu vou fazer o Senhor ser conhecido no algoritmo. No Youtube. No Instagram. As pessoas vão conhecer. A honra que o Senhor carrega. E ontem na sua casa. No jantar. Quando você falou assim. Parece que o que eu estou vendo em você. É quando eu era jovem. Eu modelei de você. Eu modelei do Senhor. O que eu carrego. Então não só. Eu sei que é ridículo. Mas eu vou fazer. Toma sua vida. Dá para o pé da pastora Márcia. Dá para o pé da pastora Márcia. Nessa palavra que o Senhor pregou. Na minha vida o Senhor é o Rei Davi. Eu ganhei esses dias. O relógio do Kaiser. Kaiser. Obrigado por você ter me dado o relógio que é do pastor Aloysio. Esse relógio aqui é de um rei de verdade. Toma ele para você. Ele é seu número. Bem vestido. Vinte anos por isso. Vinte anos por isso. O dia que o Kaiser me deu o relógio. Eu fiz um teste. Eu estou com outro relógio aqui no bolso. Que eu vou entregar para o aluno do 10 e 1. Eu prometi não colocar ele no braço. Ele está aqui. A primícia. Só que esse aqui é mais caro que esse. E eu peguei e falei assim para o Marcos Paulo. O Marcos Paulo não tinha um Rolex. Eu falei. Marcos. Usa meu relógio. Ele não pode deixar. Eu vou comprar. Quando ele falou isso. Eu falei. Então usa enquanto você compra o seu. Ele comprou. Me devolveu. E eu falei. Senhor. O que o senhor colocou na vida do Kaiser. Que eu ainda não entendi. Kaiser. Quantos valores você já deu? Ele falou. Cinco. Esse aqui é o seis. Ele falou assim. Cinco. O seu é o sexto. Eu falei. Então eu não sou daqueles que ganham. Porque melhor é dar. Do que receber. Eu posso te falar uma coisa. Este homem aqui. Por 20 anos. Eu ouvi uma palavra fresca do Senhor. Por 20 anos. Eu acompanhei a vida dele. Eu quero pedir perdão. Eu sei que é uma coisa de adolescente. Mas eu quero pedir perdão. Porque quando o pastor Luiz me mandou embora. Eu era tão fã dele. Que eu queria casar com a filha dele. Para você ter uma noção. Ele me mandou embora por causa disso. Eu quero te pedir perdão Maria Clara. Eu era só um idiota. Você é uma mulher bem casada com o Neto. Que é um grande amigo meu. Tem quatro filhas maravilhosas. E eu quero publicamente encerrar esse assunto. Lá da adolescência. Porque eu perdi meu emprego por causa disso. E eu só queria ficar perto desse homem. Eu não suportava ver as coisas que ele carregava. De tantas vezes que eu vi esse homem explodir em Deus. Aquilo me dilacerava. E a única coisa que eu sentia. Era inveja. Eu sempre amei a vida dele. Mas é assim que funciona. As pessoas que a gente mais ama. E as que a gente ama. E as que mais dão problema com isso. Como foi bom. A vida inteira. Estar sentado ali por 20 anos. Eu estou falando 20 anos como se eu tivesse 40. Eu estou com 34. Eu acho que passou alguns anos. Tinha coisas que eu falava. Não tem como um ser humano falar. E esse homem falava. Então lavar o seu pé e colocar uma coroa de um rei aí no seu braço. Uma joia de família real no seu braço. Para mim é muito pouco. Tanto que eu prosperei te ouvindo. Eu me sinto amado pelo Senhor. Eu amo o Senhor. E eu sou um patrocinador do seu ministério. Onde o Senhor falar que vai, eu vou com o Senhor. Quero que você conta comigo. O Senhor é a pastora Marcia. Eu e a Carol e os meus filhos. Eu não sei explicar o que eu estou sentindo. Mas uma coisa eu sei. Se você feriu o princípio de honra. Você esquece o que você aprendeu com a pessoa. A honra é uma frequência. E quando você honra aquele que te ensinou. Aquele que vem antes de você. Você consegue carregar aquilo. Elias Eliseu. Elias falou. Se você estiver comigo. Na hora da partida. Você pega o dobro. Ontem quando o Senhor falou. Na hora do jantar. Passora Luísa. Você falou. Não é pretencioso. Eu não gosto de ser isso. Mas eu vejo em você. Não é que o Senhor vê. Eu carreguei isso do Senhor. Não é que você está achando. Eu carreguei isso. Quando eu vejo você abrindo essa voz sua. Essa voz sua desgastada. Que eu sei que você está com problema na voz. Eu vejo mesmo. Vocês tendo um problema. O Senhor não para de anunciar esse evangelho. Da salvação. Da graça. E do reino. Eu queria que todos vocês. Aqui nesse ambiente. Na frequência que ele está aqui. Numa frequência de honra. Eu queria que todos vocês. Estendessem as mãos. Para o pastor Luísa. E para a pastora Márcia. Que tanto me abençoou. Que tanto abençoa a Ana Carolina. Vem cá Carol. Eu nem preciso falar. Pastor Luísa e pastora Márcia. Que todos que se levantam contra vocês. Vão cair. Porque sempre foi assim. E sempre vai continuar sendo assim. Todos que se levantam. Contra aqueles que foram chamados por Deus. Não tem possibilidade deles prosperarem. Mas existe um favor da parte de Deus. Quando ele permite que alguém se levante contra você. É para você acelerar o tempo. Lembra disso. Fala assim comigo. Perseguições. É para acelerar o tempo. É para acelerar o tempo. Não é para ficar chateado. Diante de Deus. Pastor Luísa. Eu sempre soube. As coisas que o senhor falou. A meu respeito. E a Carol sabe. Não é meu bem. Eu falava. Mesmo ele falando isso. Eu não volto atrás. Eu reconheço quem ele é na minha vida. Eu nunca vou anular aquilo que eu aprendi com ele. E eu sei que tudo o que o senhor falou. Eu nunca vi maldade. Nunca vi. Mas um dia uma pessoa me entregou uma gravação. Lá do presbitério dele. E falou. Ouve isso aqui que o pastor Luís falou de você. Vários pastores que são amicíssimos meus. Descendo além em mim. E o pastor Luís falou essa frase. Irmãos. Vocês podiam parar de falar do irmão. Porque acho que vocês tem um problema com a prosperidade que Deus deu para ele. E a gente tinha que ficar humildemente na posição de aprender com ele. A gente tinha que ser humilde para entender o que é com a vida dele. Quando eu ouvi aquilo. Aquilo foi um bálsamo dentro de mim. A palavra dele. É até uma gravação indevida. Perdão ter ouvido. Mas sempre as pessoas ficaram colocando ele contra mim. E eu contra ele. Só que o reino perde demais com isso. O dia que ele mandou um recado para mim. Manda para o Pablo Marçal um recado. Se Jesus tivesse cuidado da própria vida. Hoje a gente estava no inferno. Eu lancei a palavra de volta. Fiz uma live para responder ele. Eu falei assim. Por Jesus ter cuidado da vida dele. A gente não está no inferno. Porque se ele não tivesse cuidado. Aquela vez que alguém foi matar ele. Ele não saiu correndo. Se ele não saísse. Ele morria ali. Não cumpriu o propósito. Tem uma passagem onde o Senhor faz isso. E eu quero te ensinar algo. Não faça o que eu fiz. Nem o pastor Aloysio. Para mandar recado para ninguém. Nunca mais. Porque você pode pegar uma palavra pura e simples. E você que tem poder. E eu que tenho poder. Para transferir energia para qualquer pessoa. O mesmo viés. Com a mesma palavra. A energia vai correr do mesmo jeito. Só que vai ter um vício oculto no meio da palavra. Nós vamos ofender uns aos outros. Esse é o tempo de cessar a ofensa. Esse é o tempo de olhar para as pessoas que prosperam. E falar. Eu quero isso para mim. Pronto. Chega. Em nome de Jesus. Chega. Eu falei para o Kaiser. Quando eu conectei com ele. Kaiser. O Kaiser está lá no camarim. Eu falei. Kaiser. Se prepara. Que vão arrumar alguma coisa entre nós. E a gente vai desconectar. Porque é muita pressão. É muita unção. Muita bomba nuclear junto. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa entrou no meio do caminho. E falou que eu tinha inveja do Kaiser. A Carol viu o jeito que eu fiquei. Né meu bem? O Kaiser veio falar isso para mim. Eu xinguei ele inteiro. E falei. Kaiser. Vai cuidar da sua vida. Eu reuni meu time. E falei. Por um ano. Acho que o Kaiser não sabe dessa parte. Por um ano. Eu vou ficar sem falar com o Kaiser. Daqui um ano. Se ele continuar crescendo no Senhor. Eu volto. Eu esperei exatamente um ano. E o Kaiser só cresceu em Deus. E hoje a gente está conectado de novo. Eu quero falar uma coisa para você. Chega de deslealdade. Fala isso. Chega de deslealdade. Chega de desonra. Já chega. Se você manifesta o reino. É uma coisa muito simples. A gente não fica perdendo tempo com prejuízo. Com divergência. Com eu acho isso. Tanto faz. Se Deus gostasse de opinião. Ele ia fazer você no primeiro dia. Para você opinar. Mas ele fez você no final. Porque ele não quer saber da sua opinião. Se Deus não quer saber da sua opinião. Cala a sua boca. Em nome de Jesus. Vai edificar o reino. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar para esses dois. A pastora Marcia. Se você não conhece. Ela tem o maior ministério infantil. Do planeta terra. Eu já vi gente do mundo inteiro. Vim assistir o que o Senhor colocou no coração dela. Então. É uma mulher digna de ser modelada em muitas coisas. A Carol é elegante. Porque ela falava a vida inteira. Eu tenho que ficar elegante. Igual a pastora Marcia. Esses dias a gente comprou uma escola. E eu falei. Está vendo aí pastora Marcia. Agora você tem uma escola. Estenda suas mãos para cá. E coloca seu coração nisso. Vamos orar por esse ministério. Pelo pastor Aloysio. Pelos pastores da videira. Pelos mais de 300 mil membros espalhados pela terra. Pela nova fase que ele está se divertindo agora em. Levar o evangelho pela internet. Eu dei uma dura nele com muito carinho. Eu falei. Para de ficar fechado dentro do seu ministério. E deixa as portas abrirem. Que o mundo inteiro vai te conhecer. E esse evangelho da graça. Do reino. Vai explodir na terra. Ele abriu o coração e aceitou a ajuda. Estenda suas mãos. Pai em nome de Jesus. Nós colocamos esses servos na sua presença. Esses reis na terra. Na sua presença. Traga um bálsamo agora Deus. Do alto. Pastor Aloysio. O Senhor te dá agora uma frequência nova. Você volta agora nos seus 25 anos de idade. Quando você dava pulinhos. Quando você pregava. Aquela fase onde o Senhor levava as petas. Para gravar. Gravar o vinho novo. E aquilo era algo absurdo. Que as pessoas que vinham. Não entendiam. Da onde saia tamanha sabedoria. O Senhor te leva naquela sensação. E agora dobra exponencialmente. A unção que está sobre o Senhor. E agora uma algiva nuclear. Está sendo acionada. Porque pessoas de toda a terra. Vão procurar o Senhor. Pessoas que não são de religião nenhuma. E o Senhor vai ter que conviver com elas. Porque elas querem andar com o Senhor. E o Senhor vai ter estratégias novas. E aquela palavra que o Senhor falou no meu coração. Sobre ser a grande igreja. O Senhor reativa isso. E reativa o ânimo. Como se fosse daquele jovem de 25 anos. Esse homem que tem um coração de adorador. Manifesta agora o reino dos céus na terra. Não tenha vergonha da riqueza. Da unção de governo. De multiplicação. De tudo que ele colocou nas suas mãos. Não pare de ensinar. Nem se a sua voz acabar. É a chegada da hora. Do novo nível. Um nível absurdo. Onde ninguém vai continuar entendendo. Porque sempre o Senhor incomodou. Pelo tanto que o Senhor prosperou. Está liberada a nova fase. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Ananiel. Sobe aqui, Marcelo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Você leva eles um dia.